Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Losto, Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, bora conversar sobre ganho de XP nessa temporada minha gente, sim, afinal de contas, esse negócio melhorou mesmo o ganho de XP ou não melhorou, porque vocês se lembram lá no KombatCast que o Derek tinha explicado pra gente que eles iriam equilibrar o ganho de XP, iriam tirar aquela diferença de você ganhar mais contra bonecos com nível mais alto e menos contra bonecos com nível mais alto. mais baixo e a gente vai dar uma conferidinha aqui na minha jogatina do modo invasão e eu vou trazer alguns outros exemplos aqui pra vocês lá no Gateway também, que é uma das mesas que a gente libera assim que a gente vence o primeiro mapa, assim que a gente passa o primeiro mapa, a gente libera aquele portal lá no meio, onde a gente tem as torres do tempo, tem as torres de temporada e tudo mais pra gente poder fazer. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem aí os nossos conteúdos, deixe seu likezão, se inscreve no canal, ative o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, primeiro de tudo, pessoal, deixa eu trocar a minha tela aqui pra poder mostrar pra vocês alguns prints que eu tirei, tá? Da minha experiência no modo invasões e eu vou mostrar também algumas inserções da minha jogatina lá no início da primeira mesa com o Peacemaker, tá? Que eu fiz a invasão inteira, né? Todas as seis mesas com o Peacemaker pra poder evoluir o personagem aí e trazer esses dados aqui pra vocês, pra gente poder constatar se realmente houve essa mudança aí ou não. Primeiro de tudo, deixa eu vir aqui na minha galeria, tá? Vejam só, alguns prints que eu fui tirando à medida que eu tava jogando o modo invasões, ó, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Reparem nesse print aqui, ó, que eu estava no nível 6 com o Peacemaker, ali pro início do modo invasão, entre a primeira e a segunda mesa, e aí eu tô ali no nível 6, ó, e reparem que eu ganhei uma luta, sem fazer Brutality, sem nada, e recebi 1000 de XP pro meu lutador e 400 pro meu de parceria. A gente fazendo o Brutality e até mesmo o Flawless Victory aqui, cara, a gente tá com um ganho bem mínimo agora. O XP que tá contando mais é o da vitória. E aí vocês podem ver, ó, eu até tô com outro print aqui separado pra poder mostrar pra vocês, com o meu Peacemaker já no nível mais alto, ó, novamente eu ganhando 1000 de XP numa luta e tudo, e ali, ó, eu tô com ele no rank 11. Reparem que, diferente do que acontecia, por exemplo, na temporada passada ou na temporada 2, que aumentava só um tracinho, né, pelo menos ainda tá aumentando de uma forma, digamos, considerável, até porque o Peacemaker, ele vai até o level 20, não é até o level 35, como os personagens que vieram juntos aí no jogo base. Isso daqui, pessoal, são em fases normais do invasão, tá? Aquelas lutas comuns lá que a gente vai passando pelos cenários enfrentando os bonecos e tal, a gente ganha, normalmente, 1000, 1000 e pouquinho, às vezes, de XP ali, e, de vez em quando, em algumas lutas, eu não consegui entender muito bem o porquê que isso aconteceu, eu ganhava 500 de XP ali com o personagem. Mas a grande maioria é sempre 1000 ali pro lutador principal, e nessa aqui, reparem que, diferente da outra, eu não ganhei 400 pro meu de parceria, eu ganhei 1000 também. Então, ficou nessa alternância. Melhorou? Com certeza melhorou, cara, em vista do que tava na temporada anterior, porque tava foda realmente evoluir, sabe? Na temporada 2, por exemplo, pra eu poder evoluir o meu Omni-Man, eu não consegui evoluir ele fazendo todo o modo invasão, porque realmente o ganho de XP tava precário. Só que nós temos outro tipo de fase aqui também, né? No modo invasões, como a gente tá acostumado, que são as torres. E, nestas torres, vejam só, a gente costuma ganhar mais XP por completar a torre, tá, pessoal? Não é cada luta que a gente ganha 2065 de XP pro nosso boneco principal e 900 ali pra parceria, não, tá? É quando a gente termina a torre, aí a gente tem esse ganho de XP, como vocês podem ver. E ali, ó, o meu Peacemaker, ele acabou de evoluir pro nível 15 e ainda teve um crescimento considerável aí na barra dele, cara. Então, assim, basicamente, esses foram alguns dos prints que eu tirei aqui pra poder mostrar pra vocês no decorrer da minha experiência. Aí vocês perguntam, né? Tipo, pô, como é que você evoluiu o Peacemaker tão rápido? Cara, basicamente, eu fui jogando realmente o modo invasão ali, fazendo uns brutalities, poder engariar um pouquinho mais de XP e tal. E aí, como vocês podem ver aí na inserção que eu tô colocando agora pra vocês, na terceira mesa ali, bem no início da colônia Tarkat, e são seis no total, né? Na terceira mesa, eu já consegui colocar o meu Peacemaker no level máximo, sem precisar jogar a torre de temporada. Então, assim, caras, melhorou bastante, sim, o ganho de XP, se comparado ao que foi na temporada 2 e na temporada 3. Só que, tem um pequeno porém aqui agora, que eu preciso mostrar pra vocês, antes da gente comentar sobre as torres lá no Gateway, que eu fiz alguns testes também, com a nossa querida Tânia, que é a personagem que eu tô com o level baixo aqui, porque eu sempre guardo alguns personagens no level baixo, justamente pra poder fazer esses testes de XP aqui e trazer essas informações pra vocês. Eu vou só mostrar um exemplo, tá? Abri aqui, ó, tô com a nossa querida Tânia, vou até mostrar pra vocês o nível de maestria dela nesse momento, como é que tá. Tá? Vamos lá, ó. Nível de maestria da Tânia, vamos lá. Ó, reparem que minha Tânia tá no level 3, cara, ela tá no level extremamente baixo, então, é de se esperar que a gente ganhe bastante XP com a personagem, né? Passando as fases e tudo mais, ainda mais com mil de XP, dois mil e pouco nas torres. As torres mais pra frente, nas mesas mais pra frente ali, cinco, mesa quatro, mesa cinco, né? Algumas torres me deram três mil e pouco de XP, entendeu? Mas tem um porém, ó. Eu já tô com esse mapa aqui totalmente finalizado. Eu vou fazer essa luta aqui rapidinho pra vocês verem. Vou matar o cara no gancho mesmo, sem fazer brutality. Tem uma coisa que eles mudaram nisso daqui. Ó. Eu acabei pegando uma de três lutas. Devia ter pegado uma só, mas tá bom, tô matando rápido. Beleza. Aí, errei. Peraí, errei. Rapidinho. Ó, beleza. Reparem nisso agora. Finalizou a luta aqui, de buenas, tranquilo. Ó. Reparem que a Tanya não ganhou nada de XP. E olha só agora nos detalhes ali, ó. A gente ganhou alguns pontinhos de XP pelo outros ali, que a gente não sabe exatamente o quê. Porque eu não fiz brutality, eu tomei golpe ali, então não foi flawless. Mas, esse é um ponto que eles modificaram também no Invasões, tá? À medida que a gente vai passando todas as fases lá, quando a gente completa o Invasões, não tem como a gente voltar, por exemplo, no primeiro mapa e começar a refazer as fases ali com o outro personagem e poder ganhar XP com ele. Não tem como mais. Mas, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu joguei, pelo que eu testei, até outras pessoas do grupo dos subs que finalizaram também fizeram esse teste aqui, né? Realmente, a gente não ganha mais nenhum tipo de XP e tal. Então, não tem mais aquilo da gente ficar procurando um método dentro do Invasões ali, né? Dentro das mesas, pra gente poder farmar os personagens. Aí, você me pergunta, beleza, Caio, mas aí, se a gente fechar o Invasão, como é que a gente vai ganhar XP com os outros personagens pra gente poder evoluir? Aí, é que tá o pulo do gato e que eu acho que eles fizeram isso de um modo proposital, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, eu vou voltar pras mesas. Quando a gente finaliza a mesa 1, aqui, vocês sabem bem, né? A gente acessa aqui, a gente habilita, na verdade, o portal de acesso. Aqui, cara, tem vários tipos de torres que vão... Desde aquelas que são por tempo mesmo, né? Na verdade, que são todas por tempo. Essa dali, por exemplo, ó, daqui 12 horas, ela vai ser trocada. Ela vai ser resetada, por assim dizer. E a gente tem de vários tipos aqui. 9 níveis, 7 níveis, tem de 5 níveis... Tem de 3 níveis também, se eu não me engano, 5 níveis e tal. E aí, cara, esse é o esquema que eu entendi, pelo menos, tá? Se vocês tiverem descoberto outra coisa, além do que eu tô falando aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, complementando, que a gente pode até fazer outro vídeo depois. Mas, pelos meus testes e pela minha percepção aqui, depois de terminar o Invasões, e que a gente não consegue mais, né? Ganhar XP com os personagens ali, nas fases que a gente já jogou, o esquema pra ganhar XP agora, pessoal, é a gente jogar essas torres aqui, tá? E eu tô mostrando aí agora pra vocês algumas inserções, de algumas gravações que eu fiz jogando com a própria Tânia, que tá no level baixo e tudo, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu joguei uma torre de 5 ou 3 níveis, e ela me deu, no final da torre, 750 de XP. Isso foi suficiente pra poder evoluir um level e meio da minha Tânia. Aí, eu joguei uma torre aqui com 7 níveis, ela deu aí por volta de uns 1000 de XP, né? Como tá aparecendo aí na tela pra vocês e tudo. E aí, cara, logo depois, eu joguei uma aqui com 9 níveis, e essa torre, ela me deu por volta de uns 1500 ali de XP. O que foi bom também pra poder ir evoluindo consideravelmente a minha Tânia, levando em consideração que ela tá ali nos níveis mais baixos, né? Nos primeiros níveis, na verdade. Aí, cara, tem uma outra questão. A torre de temporada famosa aqui, né? Que eles comentaram lá no Combatcast, que ela começa no level 30, né? Dessa vez, e de fato, porque até o presente momento, eu não comecei a minha aventura nela aqui ainda não, tá? Então, reparem, ela começa ali, de fato, no level 30. E aí, o Carlão, né? O Carlos Eduardo, que eu cito aqui de vez em quando no canal, inclusive, eu falei sobre ele aqui no vídeo do Dark Raiden, ele já começou essa torre aqui, ele já tá lá pro nível 60 dela, alguma coisa nesse sentido. E ele passou pra mim que cada finalização dessa torre de temporada, pessoal, tá dando 4000 de XP pros personagens. É uma torre de 10 níveis. Então, basicamente, pelo que eu entendi, tá? Depois de finalizado o Invasões, a gente tá no level 30 e tudo mais, o próximo passo pra gente poder ganhar XP no jogo é justamente vindo aqui pro portal de acesso e jogando as torres, principalmente a torre de temporada. Porque você jogar a torre de temporada que já tá no level 30 no início do Invasões, cara, não compensa. Eu fui testar e eu sofri pra caramba, entendeu? Agora que eu vou me aventurar, que eu terminei o modo Invasões. Então, assim, pessoal, basicamente, essas foram as mudanças. Nós tivemos, sim, uma melhora no ganho de XP, mas eu achei essa decisão de eles não deixarem a gente rejogar umas fases do Invasão poder ganhar XP com outros bonecos ali um pouco estranha, sabe? Eu entendi a ideia. Eles querem que a galera acesse aqui o portal de acesso pra poder justamente farmar os seus personagens nessas torres aqui, enfrentando novos desafios. Como eles padronizaram o XP, eles não quiseram deixar a gente rejogar as mesas lá atrás e tudo mais, de uma forma que a gente conseguisse evoluir todos os bonecos muito rápido. Porque, sim, não tem mais a diferença do level alto e do level baixo pra você ganhar um XP. Tá uma parada realmente padronizada agora, como o Derek explicou lá no Combat Cash. Pelo menos foi a minha percepção, né? E, basicamente, é isso, minha gente. Melhorou, sim, o ganho de XP. Tá mais confortável, podemos chamar assim, né? Pra poder evoluir os personagens aí, pra poder conseguir lá os Dragon Crystals que a gente precisa, poder farmar e tudo mais. E, agora, eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a essas mudanças. O que vocês acharam disso, né? Dessas novas implementações com relação ao ganho de XP que eles trouxeram nessa nova temporada. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E... Fuemos, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, mas não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, mas não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, mas não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, mas não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, mas não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto,